Gente, o inverno chegou por aqui! Meu Deus, que tempinho gostoso, gente! Que frio que tá fazendo! Muito frio, muito frio! Bom dia, meninas! Que esse dia seja abençoado por Deus! Seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de cura! Que Deus abençoe, né? Todos nós, em nome de Jesus! Deus é maravilhoso, é perfeito, né? Que dia lindo! Já vamos, menina, iniciar o vídeo aqui no Lerê, gente! Bom dia, já dei bom dia a vocês, né, gente? Meninas, a casa está de perna pro ar ontem! E o galo não deixou falar, né? Tá alegríssimo! Gente, ontem eu passei o dia agindo muitas coisas, sabe? Ontem foi um dia bem difícil pra gente aqui em casa! Pra mim, né, gente? Que tem que sair agindo algumas coisas! E foi bem pesado ontem aqui em casa! E eu não consegui, gente, fazer nada assim aqui em casa, né? Lá vem louça, mas aquela limpeza eu não consegui dar, gente! E hoje eu tenho que pegar nessa cozinha que está sujérrima! Está suja demais, gente, olha! Muita louça ali na peia! Deixa eu ligar o freche! O galo! Ô, galo! Ô, meu Deus! Porque como... É muito difícil! Porque como, gente, eu... Aqui está... Falei que o tempo está bem fechado, então está bem escuro, ó! Gente, eu tenho que dar uma limpeza aqui que eu vou passar aqui... É muito difícil! Calma aí, deixa eu ir lá! Nem aí, porque ele é debochado! Ele é debochado! Mas eu estou filmando esse, gente! Mas é aquele lá que está cantando! Eles são debochados mesmo! Não posso falar, não! Enquanto eles não pararam, eles só param a hora que eles querem, tá? Gente, não estou nem... Pararam, gente! É o galo ali da minha sogra! Eu acho que pararam, mas, gente, eu vou ter que limpar isso tudo aqui! Tenho até a gaveta caindo ali, Jesus do céu! Tenho que limpar! Vou passar aquele vejo, gente! Esse vejo aqui, ó! Muito lixo na pia! Muita bagunça na pia aqui, ó! Esse vejo aqui! São coisinhas de cozinha mesmo! Meu Jesus! Gente, alface, que eu tirei de lado, ela está estragada! É couve! São coisinhas de cozinha, tá? Quando eu falo lixo, não é lixo tóxico, nada! Lixo de pia mesmo! Cássia de legumes! Gente, por aqui também estou no solzinho, ó! Está saindo um solzinho, mas o frio está aí, né? O frio está aí, está aí! Agasalhe-se quem quer! E aí, gente, eu vou... Mas hoje eu vou lavar aquela louça lá! E vou pegar aqui no chão! Vou jogar água aqui no chão! Vou lavar aqui o chão! E, gente, eu preciso lavar esse chão! Meu Deus do céu! Como eu falei com... Gente, eu vou falar com o galo mesmo, tá? Deixa o galo cantar! Como eu falei com vocês... A gente vai trocar esse piso, tá? Em nome de Jesus! Em breve a gente... Iago! Iago está lá fora, andando de bicicleta! A gente vai trocar esse piso em breve, eu creio, Senhor! A gente pretende colocar um piso preto aqui, tá? É o que o Thiago sempre quis, mas eu teimei e quis botar branco e me dei mal! É, pra quem não sabe que tinha um balcão, eu sempre explico, né? Que tinha um balcão, eu tirei o balcão e tá horrível essa cozinha aqui! Mas, gente, eu vou começar pela louça! Eu vou lavar a louça, depois eu vou tirar, passar veja aqui, né? Nessas bancadas, vou limpar, vou tirar a toalhinha pra lavar as toalhinhas e depois eu vou limpar o chão! E é isso, gente, vamos que vamos! Lá pra dentro o Malé arrumou ontem, como eu falei com vocês, eu! Ontem tive um dia bem puxado, né? Agindo muitas coisas, mas pra cá tá mais ou menos, tá? Oi, Zenoca! Fala, bom dia! Bom dia, minha! Zenoca tá aqui! Deixa eu falar rápido, porque aqui tem musiquinha, então o Lucas tá aqui! A sala não tá tão bagunçada, não! E é isso, meninas, vamos que vamos, né? Tô tirando roupa daqui do cesto pra lavar, então o dia hoje vai ser bem puxado, bem puxado mesmo, mesmo, mesmo! Vamos nessa, gente! Falar pouco e agir mais! Vamos lavar a louça e limpar essa cozinha agora! Falar pouco e agir mais! 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 O que é 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 What's on the other side? 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 What's on the other? 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 What's on the other side? 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 What's on the other side?